Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou cristão evangélico, eu sempre me identifico aqui no canal, e uma das minhas maiores decepções quando eu abordo assuntos cristãos, a palavra de Deus, é, infelizmente, que a maioria dos cristãos, pelo menos essa é a métrica que eu utilizo aqui no meu canal, um dos vídeos, um dos assuntos menos assistidos pelos cristãos é o assunto ligado à família, infelizmente. Nós aprendemos na escola, no tempo que tinha a aula de educação moral e cívica, tiraram essa aula, o que faz todo sentido dentro do atual governo que nós temos, é tirar isso há muito tempo, né, que a família é a célula mater da sociedade, de qualquer sociedade. E quem instituiu e estabeleceu a família, segundo a palavra de Deus, foi Deus. Ele que determinou a família. É assim, é a união de um homem, através do casamento de um homem mais uma mulher, e os filhos que eles geram. Isso é a família. E ele colocou a liderança, o homem como a cabeça da família, a mulher como a ajudadora, e os filhos como filhos. Enfim, esse conceito bíblico está sendo, no meu entender, claramente, né, claramente, combatido pelo atual governo que temos aqui no Brasil, que é um governo de esquerda, que é contra a família como estabelecida por Deus. Eles deixavam isso bem claro, que eles vão, eles estão implementando o novo conceito de família, que não é a família bíblica. O triste é sabermos que dos 60 milhões, né, que votaram no atual governo, provavelmente 80 ou 90% são cristãos. Porque o Brasil é o maior país cristão do mundo. Então, 90, provavelmente, entre 70 a 80% certamente votaram nele cristãos. Votaram num governo que já sabia o que era a forma de proceder dele, o que eles defendem, né, como agora defendem, estão apoiando aí a questão de tirarem a vida das crianças ainda no útero da mãe. E cristãos votaram nesse governo. Mas, enfim, tudo que é relacionado à família, eu tenho notado, os cristãos e os evangélicos, pior ainda, não têm interesse. E por que isso? Bom, a Bíblia diz claramente que quanto mais perto do fim, a fé de muitos, né, esfriará, desaparecerá. Jesus mesmo disse, quando vier o filho do homem, porventura, achará fé na terra? Pense nisso. Por que os cristãos não querem saber sobre vídeos, sobre assuntos que envolvam a família? Não são todos, né, não são todos. Mas, infelizmente, a grande maioria. Por isso, nós temos aí, no meio das igrejas, cristãos se separando. Por causa de... Falta a base. Falta a base. E, infelizmente, a liderança evangélica hoje está muito preocupada com o baú, com o encher, com o encher a igreja. E não preocupado com aquilo que realmente edifica, né, que fortalece a igreja, que é a pregação da sã doutrina, da palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, no caso, nessa terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto